Depois de uma doença rara, tive a curva-se muito precoce, ou seja, tenho 21 anos, porque as pessoas me valorizam e gostam de ver, assim, coisas diferentes. Já ultrapassei, mas para continuar ao passar mais anos, continuar a lutar e a ter vivido o máximo possível. A próstata é uma doença rara, que tem a ver com a doença muito precoce, ou seja, tenho 21 anos, mas na próstata avança sete vezes mais, ou seja, me velhice sete vezes mais, com mais problemas como os idosos têm, como as atroces, problemas cardíacos e por aí e foi. Normalmente as pessoas, na vida de vida, nas raparigas, é dos 14 aos 15 e nos rapazes é dos 15 aos 16. Eu tive quatro meses, quando conheci a ter alguns sintomas, perder peso, perder cabelo, diminuição da pele. Até hoje, desde o início que a gente tratamos a próstata, nos dois anos, é uma doença que vai envelhecendo e que vai prodegrindo dia após dia. No entanto, como é um envelhecimento, a Cláudia está com 21 anos, está com 150. Eu estou com um problema cardíaco, mas estou com uma esposa órtica grave. Sabemos totalmente tudo o que pode e não pode acontecer. Ela sabe que já está por um fio, eu sei, não aceito. Está a manter a próstata, está a manter as células vivas. Acaba por estabilizar a mente, não avança, mas também, eu também acho que foi por isso, que eu estou cá e tenho 20 anos. É difícil chegar a uma cura. Sei, eu sei perfeitamente, que até à data já perdemos os meninos com o tratamento. Não por causa do tratamento, mas com a vida em si. Sei que eu posso perder a Cláudia até um dia chegar à cura. Isso eu sei. Eu vou vivendo e ela vai vivendo, vamos lutando. Para mim, isto é a vida. Hoje é que não tive toque antes, mas eu pudei a aplicação, porque eu só vou achar. Estar sempre a tentar fazer um vídeo e pronto. Entretanto, começou essa situação toda do Covid, do confinamento, das pessoas sem atividades que fizeram. E começou tudo, tudo mesmo, a agredir, mais vezes aos mais novos, a agredir ao TikTok. E eu, pronto, voltei a restaurar a aplicação, fiz uma nova conta. Porque eu ouvi-te uma brincadeira, mesmo uma brincadeira. E quando dei conta, estava cheio de comentários e likes. Sinto que as pessoas valorizam e gostam de ver, assim, coisas diferentes. Quanto mais crianças, ou, pronto, da minha idade, com o tipo de doenças e fazerem igual, ou se calhar até melhor, do que elas próprias, do que as pessoas, melhor mais a qualquer tipo de doença. Então, as pessoas não sequer têm, assim, muita informação sobre a prójiga. Porque aqui, aqui, eu penso que é um todo lado. As doenças raras não são assim, conforme faladas, aberto a mim. Agora, adultos, que até às vezes fazem comentários. Sempre aquela amiga não come, toma brilha, não sei o quê. Esse tipo de comentários. Quando na realidade não sabem o tipo de doença, e sempre tive bons colegas. Em termos de personalidade, acho que a Cláudia é uma pessoa com uma personalidade forte e brincada. Com a minha amiga, é a minha confidente. Quando estou no hospital, o perigo é horrível. Estão muito preocupados, estão no contato com a minha mãe. A Cláudia faz, não acho que não considera isso um entrave, porque ela faz tudo aquilo que uma pessoa normal pode fazer. Os meus homens, meus próprios, são a minha família também. A Cláudia tem uma perspectiva de vida, se calhar, muito melhor daquilo que eu tenho sobre a minha. Ela vive aquilo que tenho a viver, no momento. Cláudia é uma lutadora, por si mesma. Não sei onde é que ela foi buscar esses ensinamentos, mas acho que a própria vida a ensinou isso. A própria luta da procura tem muitos percalços. Infelizmente, esta doença não é fácil, nem para mim, nem para ela. Mas ambas sabemos que não vale a pena cairmos e temos que dar sempre um passo à frente, mesmo que ele seja, para piorar. Já ultrapassei, mas espero continuar a alcançar mais anos, continuar a lutar e para ter vivido o máximo possível. Para mim, a vida deve ser vivida assim, seja o que a circunstância for. Com a saúde de doença, acho que vamos viver cada momento, vamos aproveitar cada segundo ao máximo, porque a vida não vai ser. Hoje estamos cá amanhã, já podemos demonstrar. A vida deve ser vivida assim, seja o que a vida não vai ser.